Nesta terça... Você esteve aqui o dia inteiro e já vi você duas vezes antes. Está falando... Eu vou chamar o gerente! A magia do cinema, num dos maiores sucessos da carreira de Woody Allen. Você beija divinamente, nos meus sonhos o beijo se reza. A rosa púrpura do Cairo, com Mia Farrell e Jeff Daniels. Nesta terça, temperatura máxima.